Se amanhã cedo o Aritam sumiu Sebastião também ninguém mais viu O grupo tá perdido, não sabe o que fazer Em Never Vim, teu monstro vão ter que entender Samal e Martinho logo avisam que aqui não é Bibi Tem a pista que precisam, eles partem pra encontrar a verdade Sobre a criatura, sua origem e maldade Na floresta de neve eu vim ter O perigo vai chegar Corpos de animais se unem pra lutar Encurralados não vão desistir O grupo é forte e dessa vai sair Com grifos voando enviados por brasão O grupo tá pronto pra entrar na escuridão Horas de viagem até a floresta enfrentar Mas quando chegam lá não tem como voltar Uma criatura surge de corpos retorcidos Martim dá um salto imenso e cai meio perdido O combate é duro, mas a vitória vem Com coragem e força eles vão mais além Na floresta de neve eu vim ter O perigo vai chegar Corpos de animais se unem pra lutar Encurralados não vão desistir O grupo é forte e dessa vai sair E no fim eles vencem, mas a missão continua O monstro de carne ainda é a grande luta A floresta é só o começo dessa jornada Eles vão lutar até resolver essa parada Na floresta de neve eu vim ter O perigo vai chegar Corpos de animais se unem pra lutar Encurralados não vão desistir O grupo é forte e dessa vai sair Na floresta de neve eu vim ter O perigo vai chegar Corpos de animais se unem pra lutar Encurralados não vão desistir O grupo é forte e dessa vai sair Corpos de animais se unem pra lutar E assim ficou pronto 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 Obrigado.